Oi gente, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo de hoje é um vídeo com as minhas dicas básicas sobre as primeiras ferramentas que você precisa ter na sua coleção de maquiagem. Então esse vídeo tem dicas pra quem tá começando um kit de maquiagem ou pra quem ainda acha que não encontrou as ferramentas certas pra se maquiar. E eu tô falando de ferramentas e não de pincéis, porque tem um outro produto junto. Antes de começar a mostrar de fato os produtos pra vocês, eu queria falar que eu já fiz um vídeo mostrando quais os primeiros produtos, quer dizer, um kit básico de maquiagem, quais são os produtos mais importantes pra você ter. Então eu vou linkar o vídeo aqui, você pode ir lá e conferir. Eu comecei esse vídeo falando sobre ferramentas e não sobre pincéis, porque eu tenho uma esponja pra mostrar e é essa esponja aqui. É uma esponja que parece uma gota e a gente acha super fácil de várias marcas. Ela é uma esponja macia, não molenga demais, mas macia. Normalmente a gente vê por aí ela na cor rosa, mas existem de várias cores. Ela tá novinha, por isso que ela fica tão limpinha. Ela é uma esponja um pouco mais difícil de lavar, mas isso aí é assunto pra um outro vídeo. E o legal dessa esponja aqui, como ela é pontudinha, ela serve tanto pra aplicar corretivo aqui na área dos olhos ou em alguma outra área. E essa ponta fina também serve pra você aplicar base em lugares mais difíceis de alcançar. A parte redonda a gente usa pra aplicar base no rosto todo. Eu já fiz alguns vídeos me maquiando aqui no canal usando esponjas desse tipo, então eu vou deixar algum link por aqui pra vocês conferirem. Dá pra usar a esponja seca igual ela tá aqui, mas o ideal dessa esponja é usar umedecida. Então você molha ela um pouco, tira bem o excesso de água. E aí sim você usa pra aplicar dando sempre batidinhas, viu? Nunca espalhando o produto sempre batidinhas. E aí são os cinco pincéis que eu considero os principais, são os mais importantes pra você ter no seu kit de maquiagem. Então se você tá começando agora, invista nesses e depois você vai procurando pincéis diferentes. Esses aqui são ferramentas super úteis e que vão te ajudar muito. Primeiro é o pincel de pó. Eu sei que todo pó vem com aquela esponjinha que dá pra usar esponja, mas a aplicação de pó com esponja e com pincel é super diferente. Então quando você for comprar o seu pincel de pó, procura um pincel bem fofinho, bem macio. E você vai ver que quando você aplica o pó, ele vai ficar uniforme e ele vai sumir na sua pele. Diferente de quando a gente aplica com a esponja que às vezes fica acumulado em alguns pontos e fica assim bem na cara que a gente passou pó mesmo. O segundo pincel mais importante, nesse caso de preparação de pele, é o pincel de blush. Eu trouxe pra mostrar esse aqui chanfrado, mas pode ser um redondinho, que parece com de pó, mas é bem menor. E o pincel de blush, como o próprio nome diz, você vai usar pra aplicar blush. Então você vai usar ele, né, nas maçãs do rosto, né, na bochecha. Você também pode usar ele pra fazer um pouquinho de contorno. E você pode usar a pontinha dele pra aplicar iluminador. Todos os blushes costumam vir com uma esponjinha igual aquela de aplicar sombra. E quando você faz com aquilo, fica bem manchado, bem marcado. O efeito não é bonito, então vale super a pena investir num pincel assim. E esses pincéis, eles não são caros. Os de pó e blush, por exemplo, você acha entre 10 e 15 reais de marcas boas. E aí tem três pincéis de olhos, que eu considero assim, que são os principais. Se eu tivesse só esses três, eu conseguiria fazer uma maquiagem bonita tranquilamente. O primeiro pincel é o pincel de aplicar sombra, e ele é assim, achatado. Tem as cerdas bem macias. E esse pincel vai te ajudar muito, porque você vai conseguir depositar a sombra nos seus olhos. Você vai conseguir também deixar um efeito mais esfumado nessas sombras, menos marcado, do que aquela esponjinha que vem nas sombras mesmo, costuma deixar. Mas eu acho que hoje em dia várias marcas já nem mandam mais aquelas esponjinhas, né, aqueles palinetes nos estojos. Porque já sabe que a maioria das pessoas não usa, que todo mundo tá super adaptado a usar pincéis como ferramentas de maquiagem. Outro pincel super importante, esse aqui é de acabamento, é o pincel de esfumar. Ele é um pincel arredondado, bem fofinho. E ele é um pincel super importante, porque com ele você vai marcar o seu côncavo, você vai tirar aquela divisão entre as sombras. Enfim, esse pincel aqui vai te ajudar muito. Você pode até aplicar sombra em algumas regiões com ele. E o último pincel é o pincel chanfrado, que é um pincel assim, bem pequenininho, bem fininho. E esse pincel é multiuso. Então você pode usar ele pra corrigir sobrancelhas, pra fazer delineado, pra aplicar sombra rente aos cílios, pra fazer algum detalhe nas sombras e até pra aplicar o batom. Esses três pincéis de olhos que eu mostrei, vocês acham mais ou menos entre 5 e 8 reais, dependendo da cidade de vocês e dependendo da marca. Mas você encontra boas marcas por esse preço. Bom, então esses cinco pincéis junto com a esponjinha formam as seis ferramentas que eu acho que são principais pra quem tá começando a se maquiar ou começando a montar o seu kit de maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado as minhas dicas. Se tiver ficado alguma dúvida, use aqui os comentários pra perguntar. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo pra mim. Eu fico super feliz e você me ajuda a divulgar o meu trabalho. Se não tá inscrito no canal, inscreva-se, seja muito bem-vindo por aqui. A gente sempre tem muitas dicas de vários assuntos. Um beijão e até a próxima. Tchau!